Ui! Alô! Miss! Alô, Miss! Queima! Obrigado, meu parceiro Michael Top! E agora o Iago chega pra gente formar a Sexta Night dos DJs aqui na Esquina! Fala, meu patrão William! Vamos pra cima! Cinco, quatro, três, dois, um... Vamos começar! Joga lá pra cima! Bota pra endoidar! Joga lá pra cima! Bota pra endoidar! Ei, DJ, bota pra acelerar! A mulher que tá solteira dá o grito! Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver! Me conta comigo! Três, dois, um... E aí! Eu tô de rock doido, pode chamar as bandidas! Vejo então que ela gosta pra deixar ela no clima! Sem planta pra quem fuma, quem deve pode beber! Vejo bagunça doida até o dia amanhecer! E agora, joga a cozinha pra cima e grita O Alho David dos Mal-Falados também tá aqui no ladinho! Toda a galera de Marituba também tá aqui na área, um abraço! Meu parceiro, o Leozinho da Nike! Alô, DJ Alôzinho pra ação do Rubi! Lá vai fogo! Para que a esquina! Machuquei, machuquei, a jogada bate, ela geme bem e me dá de replay Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro e poeiro tá rolando Eu machuquei, machuquei, ela ficou de quatro e poeiro tá rolando Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro e poeiro tá rolando Vamo enoidar! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Jotação tá na área Jotação tá na área Pode doida, pode doida, pode doida Turma bate não, turma bate não Bota lá pra cima, bota pra endoidar Bota lá pra cima, bota pra endoidar Vamo Iago, vamo Iago, vamo Iago Iiiiago É rock doido na esquina E o Pitbull, claro, já tá no set ao vivo Um abraço pra você, meu irmão, sucesso Pitbull É DJ, moleque, bom Meu parceiro T dos motores A batona tá querendo pai E ela vem quer saber me alocaliza E ela vem Que não falta giro, na pista não tá barulho Ronaldo Maresia tem cara de vagabundo É bem acelera Meu motora Robigol, já tá aqui um abraço pra você Robigol Fazer o que? Meus cara doido que tem forma de bandido Desde menorzinho nós tá na profissão É bom 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 Eu quero que tu me leva Rafinha dos Atribulados! Vai! Spock! Tamo junto, Rafinha! Fora em doida! Alcino Vento da mídia aqui com a gente, alô, Velho! Toma! 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 O Irmão Gêmeo do Cris Dragos! Vem pra, vem pra posição, vou te dar a diabinha! Vem pra posição, vou te dar a diabinha! Vem pra posição, se envolve na panaria! Vem caixi com a sua vinha, a grafena libera de vinha! DJ! Meu parceiro Robson do posto tá na área! Oi! Alô, Leozinho da Nike! Alô, Luzinho! Alô, Leozinho da Nike! Alô, Leozinho da Nike! 3, 2, 1, vai! Toma no batidão, no batidão, no batidão! Toma no batidão, no batidão, no batidão, no batidão! E quem sabe vai cantar, vai cantar, vai cantar, eu quero ouvir vocês cantar! Já que decidiu, vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar Toque Iago, toque Iago, toque Iago O que de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Deixa eu puxar isso aqui pra vocês cantar Tanto amor guardado, tanto tempo A gente se prendendo à toa Vou contar de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer Quem sabe solta a voz esquiva E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Olha o Antônio Marcos do Tauá, tamo junto Parceiro do Consa No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes Vamo endoidar Três, dois, um, já Já estou desgovernado E tu fica ligeiro Já peguei a minha chave E hoje eu tô sem freio E eu? Tô sem freio Tô sem freio Trem, freio, 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 freio Três, dois, um Agora, Madison Tô sem freio, tô sem freio, tô sem freio Parabéns do Nasmídio, Eliseu do Palha, o muleque doido Tô sem freio, tô sem freio, tô sem freio É DJ, moleque bom Hoje eu tô doidão Eu vou dar uma jabada e me puxa a pra moção Meu parceiro goza dos mal-falado Olho, 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 olho Vou para lá! Iago! Para Lanzinho! A majestosa chegou, a majestosa chegou 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 3, 2, 1! Ela quer sentar só porque eu sou traficante Isso terno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se impressionou a minha conta Fala o Benefite! Ela quer me sentar só porque eu sou traficante Eu não tenho no baile pra mim E depois de um tempo isso vai montar Vamos lá para o copo e o baraco vai balar Ela quer me sentar só porque eu sou traficante Ela tá no terra no meio do baile pra mim Fala que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá para o copo e o baraco vai balar Levaram a moleca do irmão 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 Foi a do Gordo, foi o Gordo? Levaram, 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 levaram A de garçada! Engravidaram a moleca do irmão 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 O parceiro Felipe e a Mari e a Lênia Eles já estão aqui na esquina Vem cá pra me dar Brota sem se emocionar Movimenta de É a Mari divulgações! Divugações! Um abraço! Choke Prime! Vem cá pra me dar Brota sem se emocionar Movimenta devagar pra tu não se machuquer Vou botar no tudo, vou botar no nam Hoje a trapada forte, tá elegante, tá bonito, camiseta de time, não pode naquele Ela que é o DJ Iago Mix, que falou no meu ouvido Nossa, esse é meu partido favorito, nossa, esse é meu partido favorito Nossa, esse é meu partido favorito, então sai pra no bico, vou me doidar Maria Maria, você não sai da minha cabeça, como pode isso? Vivo pensando besteira de você, senta-nos, joga-nude, quatro na onda tu vai Bebe garrafa dos atribulados, você não sai da minha cabeça Tamo junto, junto, junto Deixa eu abraçar aqui o Matheus, Amorim, meu amigo Márcio, Divulgações, o Melk dos Telões, bora Melk! A galoga atualizada, desgraçada Mas deixa eu te dar uma vista Olha lá meus piranhas! Espira, espira, espira! Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Bora neguinho, cadê o sassado neguinho? Deixa eu te dar uma vista Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Bumbum sem ver-se! Perdido com os criados, cruzeiro do Neymar Neymar! 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 Ih Brian, te acorda, digaçado! Te acorda, digaçado! Te acorda, digaçado! Perdido com os criados... Bora Brian! Bora Brian! Bora Brian! Oh! Neymar! Vai! Vai, vai! O aniversário dos maior parados tá chegando e se Deus quiser eu vou tá lá! Decidi de uma vez com quem vai ficar Pois amores se vão, tome a decisão Lembra dos beijos, dos nossos momentos Eu vou te convencer Acivou! Acivou! Larga a tela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida me deixa maluco Canta aí! Bora, Iago! Como é que é? Só vocês querem ouvir, vai! Vamo lá! 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 E agora, toma a rajada Bora meus piranhas! Vai ser o Brian do baile de favela, bora Brian! Fala o Neguinho e o Sassá! É o Buchecho e o Claudinho, o Sassá e o Neguinho! O Brian quer dormir, é? Acorda de garçado! Tô no rock, tô mil graus! E eu não tô nem vendo, Iago Mix tá tocando! E o parceiro do... Tremendo, tremendo... É o Gavizão, é o Gavizão, é o Gavizão, é o Gavizão! Tá dominando tudo, quem não gosta fica vendo O Iago é pressão, agora fique sabão! Se tu tento vai tomar, vai tomar, vai tomar! Se tu tento vai tomar, vai tomar, vai tomar! Só quero é do Job! 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 Se é papo de revoada, deixa ela ensarrar na Gok! Hoje não vai ter jeito, vai ser coronar do Job! Coro, coronar do Job! Coro, coronar do Job! A majestosa! Coro, coronar do Job! A majestosa! Que que é sacanagem, cara pareada! No meio da noite é do Job, me fala que que é sacanagem, cara rapaziada! Galera de Marituba, equipe chope! Chope, chope, chope! Um abraço! Ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança! Eu era feio e ninguém me queria Só me dava se eu fizesse um pix Eu sou DJ agora Eu tenho uma moto e as novinha me adora Eu tenho uma moto e as novinha me adora As novinha que é patinha, elas me adoram As novinha que é patinha, elas me adoram As novinha que é patinha, elas me adoram Se quiser andar de moto, se quiser andar de moto É Galãozinho, tava gostoso daquela Vem que dá é pro DJ Olha que eu não ia nem beber Só porque tu tá aqui, viu? Vem que dá é pro DJ Vem que dá é pro DJ Eu tenho uma moto e as novinha me adora Eu tenho uma moto e as novinha me adora Dizem Melri Essa é a DJ Melri Produzindo o seu sonzão Bora aí doidar, bora, bora aí doidar Vamo conversar, vamo sacudir Bota lá pra cima Cinco, quatro, três, dois, um Bora minha esquina Iago Já tudo ao vivo, já tudo ao vivo, já tudo ao vivo, já tudo ao vivo, já tudo ao vivo É o DJ Cauã, tá ligado? Alô, Dudu Fala, David Fala, David Lá vai, povo Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 E a minha amiga Lu, dona da planificadora central Olha só galera, tá chegando em mais uma edição do Baile de Favela, dia 10 de agosto É o UFC, aí no Baile de Favela E vai ter a resenha do Baile de Favela ali também O privadinho automotivo, junto e misturado dia 10 de agosto Essa vai explodir galera! E as ondas vai ser lá no Balneário Lá no descanso do Guerreiro Essa vai explodir! Estupado com a mídia, fizeram mancada no morro Sobendo chão, sempre levantando na rica Quando é meu guia, cabelo enrolado Vídeo no pé, sabe que é um pique de crime De robozão, nós corta e joga Pega essa vista linda Vai entrar no beco, não se perde Não tem localiza Cada um passa a sorte A frase do dia Que é o guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas quem é te pega, é um tiro na testa Ele te, ele te crepa Ele te, ele te ferra É tudo é de fato Alô meus mal falados! Mão da leva de lado Falsam amigos, um Twitter comete Bora começar o ataque soviético Iax, 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 Iax Vem dançar, vem dançar, vem dançar E vem dançar Joga a mão pra cima Vem dançar, vem dançar Joga e dá lição Sal, 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 sal Vem dançar, vem dançar 1, 2, 1, 2, 3, 4 Vem dançar, vem dançar O ataque soviético agora vai rolar O ataque soviético agora vai rolar Bora DJ vermelho, bota pra estourar Bora DJ vermelho, bota pra estourar Não quero nem saber, só quero endoidar Chama logo o psicopata pra agitar Não quero nem saber, só quero endoidar Chama logo o psicopata pra ficar Ele solta fogos, ele não se queima Ele é desviado e vai pra cima do problema Ele solta fogos, ele não se queima Hoje é zero fogos, viu mais No seu problema, chama a sua equipe Só eu e meu parceiro, o que o caça de bala Toma, bala, toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vem pra minha treta e quer um sexo forte Alô, Melk! Melk que tá de rock hoje! É surreal que ainda existe em mim Lembrança de alguém que não fez nada por mim Difícil ouvir a voz do coração Se eu sinto que quem está quase certo é a razão Como é que é? Como é que é? Em meio a decisão Vou contar de um De um até dez E vou esperar Que me dê motivos Pra que eu possa ficar E vou esperar E te amar Alô Dudu O caqueado que a galera dá valor Vai no caqueado desquiado do Iago Mas como é que é? Mas como é que faz? Mas como é que faz? Sal, sal, sal Faz cara de mal Sal, sal Faz cara de mal Bora no gingado Bora no caqueado Bora no gingado Bora com o Iago Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Só um cuzão Só um cabelão Só um cuzão Só um cabelão Toma na pressão Toma de doidão Toma na pressão Toma de doidão Toma de doidão Oi Iago Galera de Santa Isabel Toma de doidão Um abraço O caqueado Toma Galera de Marituba Toma Tamo junto, galera Vocês são demais Olha a Carol Outubir tá aqui do ladinho Alô, Carol Tô viciado Eu vou fazer o caqueado Segura no caqueado Bora, Michael Toppen! Iago Bota pra cima! Bora beber meu povo! Já tá na área o homem do amendoim, o julho absoluto! Sal, sal! Fala garoto! Sal, sal, sal e não sal, sal! Bola meu patrão William! Sal, sal e não sal! Bola pra cima! Sal, sal e não sal! Sal, sal! Olha só galera, e domingo dia 4, tem o meu parceiro DJ Darlan, lá do Rubi, aqui na Debochada, junto com o Michael Top e o Léo Mix, e tá todo mundo convidado! E as outras devem ser lá no Punt! No Punt! Já sabe, começa lá e termina aqui! Né, Lazi? Lá o Darlan, aqui o Alonzinho, é a galera do Rubi, Valdir da Esquina, e o Punt! Posso ouvir, domingo? Bora Bruno, bora Luka! Lá vai fogo, Lago, Lago, Lago! Toma, 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 toma! Aí, CNETMT! Esse é o DJ Paulinho! Fala Bruno, fala Luka! Luka, Luka! Dá licença aqui novinha, você é uma delicinha, peço por favor! Deixa eu te dar, deixa eu te dar, deixa eu te dar, deixa eu te dar, deixa eu te dar! Porra, fogo de trafita, onde ela sempre fica, piranha aventureira que só que ela põe! Iago Mix na pressão, e não quero nem saber, tá pegando fogo! Os piranhas tão na área! A bala vai comer! Bora Piranha! É hoje que a Santinha vira puta aqui no vale do Elipa, que vai chutar um pra lá, pra se Tentarão me matar com copo de veneno Tentarão me matar com rincos de veneno Se quiser matar, me mata, que preta eu ver Se quiser matar, me mata, que preta eu ver Se quiser matar, me mata, que preta eu ver Tentarão de quem é santinha, vira puta que não vale Ele pra quando Jesus vai chutar um pra-la-la pra se suarra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra! O hino da equipe Vida Rasa, te liga aí! Gente, que maravilha, isso tá de volta aqui na Esquina. É sempre muito bom isso aqui com a minha galera de Benevides... O galera que faz parte da nossa história, e claro, a gente voltando hoje aqui na esquina, eu e o Michael Top pra fazer onda pra galera! 4-4-2, vida rosa, 4-4-2, vida rosa, vida rosa vai, vida rosa, oi, vida rosa vai, é vida rosa que ela quer e não deixa pra depois, a formação dos cria, é 4-4-2, vida rosa... Gelli, Gabriel louco, um abraço, pra favor, faz os cria, para o meu parceiro gordo dos malfalados, vindo a razão, 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 vindo a razão! Seu tira gostar de... Vamo lá! Iago! Estaria aqui na prima boa antes, eu vou tacar nessa nojinha, sexo toda hora de noite noite e dia, sexo toda hora de noite noite e dia, Alô, meu parceiro herói, lá do depósito do careca! Meu grande parceiro, meu amigo particular, Motora Robigol, Tô sabendo que ele é o homem da produção! É o Motora Oficial da Galéia! Viva o olhar de lindo e descreve! Toma no batidão, no batidão, no batidão E toma no batidão, e toma no batidão Viva o olhar de lindo e descreve! Viva o olhar de lindo e descreve! Viva o olhar de lindo e descreve! Só se foi agora! Bota o copo pro alto, vamos beber! Nós vamos curtir a vida, vamos beber! Eu tô cheio de dinha... Tu quer beber o quê, de caçado? Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí! Có de carro, água de coco, pra mim tanto faz Gosto quando fica louco e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Tu quer, então toma mais! Um, dois, três, vai! Tchiu, 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 tchiu Prepara que dia 10 o bicho vai pegar o bicho! E vai descendo até o chão! Dia 9, gordo! Tem o meu Santos aqui em Belém, claro que a gente não vai perder, né? Bunda pra cima, bunda pra baixo, bunda pra cima... Tá cedo, rapá! Bunda pra cima, bunda pra baixo, bunda pra baixo... Obrigado, Lãozinho, tamo junto, meu mano! Muito sucesso pra você, Alan! Valeu, Lãozinho da Nike! Valeu, Lu! Valeu, Lu! Ela quer sentar só porque eu sou traficante Zuterno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se impressionou a minha conta bancária Ela é o DJ, moleque! Música 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 Cara de safada vai movimentar Ei minha filha fala pra mim, fala pra mim, fala pra mim Tava tranquilão em casa, sem nada pra fazer Sem receber uma mensagem, foi preto posso te ver Tiago na debochada Calma amor, calma amor, calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Calma amor, calma amor, calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Vou começar a gravar um CD ao vivo agora Joga lá pra cima, bate na palminha Joga lá pra cima, bate na palminha Puxa mais uma Foi o que você falou pra mim Meu amor de um sonho Tinha um sonho ruim Beija-me Me abraça daqui e não sai, não sai daqui Escuta o que eu vou te falar Vamos começar a gravar o nosso set ao vivo Um, dois, três, agora E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima Tá batendo na palma, bate na palma Eu vou do rei, vocês vão do ron Eu vou do rei, vocês vão do ron Bora enduidar Enduidar, enduidar Se é pra enduidar, enduidar E a galera do Clube do Remo, bota a mão pra cima Quem é do País Andu, dá um grito E quem não tem hora pra chegar em casa, deixa a mãozinha pra cima que eu quero ver Joga a mãozinha pra cima, conta comigo, assim, agora Galera da segunda porta Galera da segunda porta Galera da segunda porta Meu bigfone ali dentro do isque Como é que você tá? Fala pra mim, vai! Estou dividido Canta, canta, canta Entra o meu amor E uma antiga paixão E o que? Desde que ela voltou Iago Diz! Já não sei mais o que é certo Já! Difícil é decidir Mix! Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir É o Iago! Quando as duas é certo pra mim Olha a mãozinha pra cima São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amaram Marcante! Bota pra mim Bota pra mim Da praia Da praia Que negócio é esse? Bota pra mim E a água Você me perdeu Vai, vai! Vai, vai, meu amor Chegou a hora Eu aprendi Diz aí! Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar Estou cansada de ver BBB! Tu tá no rock do Iago! Eu vou revelar o segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você E daqui a gente vai direto pra Bragança Onde tem Iago Mix lá em Bragança Lá no Terraço Lounge Aniversário do DJ PH Eu tento um certo ao bem Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Por isso Eu vou fazer uma declaração Pra registrar o que passa no meu coração Fala, minha amiga Léo! Eu declaro pros devidos Minha amiga Rafa dos Atribulados Alô Rafinha! Cadê você, Rafinha? Como você se esconder Isso não tem sentido Padrinho dos mal-falados Não enchei Alô Dudu! Se mais eu vou ficando por aqui Vou esperar você ligar pra mim Se esconder Eu vou saber Que quer também ficar Pra sempre comigo E pra sempre! Saí, Mimenta! Pra sempre comigo Toca, toca, toca Toca, Iago, toca, Iago, toca Mix 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 Vigas Malte E banda Melodias Como é que é? As aventuras De amor e paixão E hoje? Eu hoje guardo No meu coração É o Iago Diz que eu estou Longe de você Vem de volta Me imagina Para Penanhas Com os cunhados Tudo começou Aonde eu sou Viu que é o amor Da gangue Que foi o Iago Vem de apaixonar Eu e você Aonde eu amo Com os cunhados Vão por te descer Eles estão de puxar No Pará Alô e Anderson Contigo e Rafael Papai Capuçu É que fica É doido É doido É doido É doido É doido Iago Olha essa aqui Meu amor Não consigo esquecer de você Tu é doido Meu irmão Tudo lembro Do seu jeito lindo Quem era mais bela? Fala pra mim Quem era você A mais bela? Ela você Já Deixa eu abraçar aqui O novilho de Capanema Marquando presença Um abraço Meu irmão Tamo junto Tamo junto Iago Mix DJ Já tudo ao vivo Talvez você já saiba Que ainda gosto lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei Porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar Que acabou Aquele sentimento Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história Chegou ao fim Também confesso Que sinto em mim A saudade que me falou Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito aonde? Escrito numa tatuagem de amor Juntos está seu nome em mim Juntos está seu nome em mim Juntos está seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Juntos está seu nome em mim Juntos está seu nome em mim Alô, Matheusinho! Matheusinho, 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 Matheusinho Quem gosta de uma marcante aí Bota a mãozinha pra cima e dá um grito Quem gosta de uma marcante boa Grita bem alto que eu quero ouvir E se o Iago tocar essa guia Mas eu quero ouvir vocês cantar Pra ficar mais bonito Pra ficar mais legal Quem sabe solta a voz aí Eu quero ouvir Essa distância Canta, 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 para! Por que não me diz o teu nome? Eu quero te levar E o quê? Só vocês agora pra ficar bonito, vai! Por que não me diz o teu nome? Canta! E a nossa história A nossa história de amor Não pode ter o que Joga a mãozinha! Joga a mão pra cima Passa o que e dá um grito Vai, vai, vai! Ei! Oh! Joke Prime! Joke Prime! Vamos curtir minha esquina! Os modos do IDB Isso sim é que é equivo Iago! Play Evertime! Gatinha! Cê gosta mais De Red Label Como é que é? Gatinha! Cê gosta mais De Red Label Oh, Ice Pra mim tanto faz Tá passeando o Juninho Pega a fuga Oh, Ice Fala, Juninho! Fala, Juninho! Pra mim tanto faz Oh, Red Label Oh, Ice Canta o boiá, vai! Ice, 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 ice Olha o ome dos montones! Ice, ice, ice Pra cima, galão! Ice, ice, ice Elas gostam mais De Ice O caos O uísque Elas caem Elas gostam mais De Ice O caos O uísque Elas caem Vou me doidar! Ice, 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 ice Ice, 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 ice Aperta mais um pouquinho! Eu peço pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre queria Canta! Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Pra ficar bonito eu quero ver vocês soltando a voz Se você quer provar de amor Esquina debochada Mostra que Benevides é diferenciado agora Tomará que ele te leve pra viajar Fazendo amor mais tarde Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar Mas deixa eu te dar um aviso Canta, canta Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Canta aí Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar O quê? E se você quiser voltar Pra somar Como mais um É dois Quero a máquina do tempo Entra pra nossos momentos Pra sempre eu e você E a água Canta assim Decide de uma vez Com quem vai ficar Musicão Pois amores Amigos Porque agora Meu grande parceiro Bruno Lucas Um abraço Olha o Lourinho lá de breve Tô chegando lá em breves Aguarde Semana passada Semana passada eu tava lá E você com essa Lá na Arena Park Com o Jota Som Bicho é maluca Assim eu vou ficar Amiga velha Amiga velha Amiga Ivone E a Lili Luiz Eu não tenho Todo tempo pra ti Só faltou meu motora Aliás meu motora tá aqui Só faltou o copiloto Bitbull Hi-Fi Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale Oi